Localizada próxima ao Centro de Convenções Vizinho Autoescola Xalom, temos a Starbike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Starbike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Starbike, o paraíso da bicicleta. Meus amigos, hoje é quarta-feira. Trago para vocês o presidente da Câmara Municipal de Calcaia, vereador Tanilo Menezes. Em quatro tempos. No primeiro tempo, o Tanilo fala sobre as providências que a própria Câmara vai tomar no que se refere aos assédios morais ocorrisos na creche lá nos Matões. Vamos ver e ouvir Tanilo Menezes. Eu queria que só uma parte aqui do nosso vereador Mersinho, de parabenizar também. Eu vou anotar o nome da creche, o nome da diretora, eu vou resolver, vou falar com ele, depois vou dar o retorno ao retorno a esse grande vereador Mersinho Gonçalves e ele passa para a comunidade. E aqui o Nilson Bosch também está dizendo que está acontecendo o mesmo assédio também lá no SEI da creche do Planalto, por parte da diretora e da coordenadora conciliária de sala. Então outra denúncia, a gente vai levar também ao secretário essa denúncia, a gente tem que, não pode se calar com esse problema, que é muito sério. Daí a gente vai comunicar e depois eu vou trazer todos os resultados que eu escuto aqui, eu vou anotando, vou ligando, a gente vai dar alguma resposta. Nosso líder também fica também anotando, fica captando e recebe o líder desenrolado. Vamos passar. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Eu quero avisar a comunidade, agradecer a presença de vocês e eu vou fazer uma visita lá de forma surpresa para a gente poder ver em loco a situação. Nós vamos mandar o ofício, aproveitando aqui a todos vocês aqui, pedir aqui a diretora aqui do Delegue que comunique essa denúncia por ofício ao nosso secretário de Educação, Sérgio Cobaiache, assinado pelos geradores que estão aqui presentes, a população que está aqui assistindo, como a gente procede, está certo? Um abraço e parabéns. É isso que tem que fazer, a comunidade se unir, porque só assim quem ganha são vocês. Um abraço. Segundo tempo, o presidente da Câmara fala, para todos nós, sobre coisas maravilhosas. Vamos ver lá? Ele fala sobre assistente social, que estava voltando lá no hospital, e agora tem de manhã, de tarde, de noite, também lá no Santo Terezinho. Vai falar sobre ambulância. E fala, também conosco, sobre as cirurgias eletivas, que segundo ele, voltaram a ser realizadas no hospital municipal. com vocês, vereador Tamilo Menezes. Diz aqui para vocês, aqui das cobranças que a gente recebe, vereadores, que não cobranças, mas reivindicações da população, para melhorar, né? Todos aqui na oposição da situação. E eu mando os pedidos, peço aqui a resposta, eu fico aqui, não sei se você está conversando, mas eu andando as coisas, eu fico ligando. Sr. Presidente, com o horário do quanto possível. Nós estamos aqui contratando aqui, conforme nosso amigo Afrânio, lá da Saúde, estamos colocando duas assistentes sociais, lá no hospital, 24 horas, amanhã e noite, viu? Porque não estava tendo não, né? É, não, a noite não, agora está tendo, aí duas, ali também já pediu. No hospital, e na Santa Terezinha também. Santa Terezinha, nós estamos dispão, 24 horas, e a ambulância, essa ambulância do hospital é o contrato que tem com a empresa, mas eles vão cobrar que a ambulância esteja lá no hospital. O contrato diz que tem que ter ambulância lá direto, viu, Dalila? Ele vai cobrar. A gente não tem também. A partir de junho. A partir de junho. Outro assunto aqui, outro assunto, além disso, vamos ver aqui, está sendo protocolado também aqui já, junto com a empresa, o Dr. Romo, do INTS, essa ligação foi relatada, que eu fiz aqui questão de ligar, de dizer que estava questionando aqui as cirurgias seletivas, né, e a data aqui do dia primeiro de junho, já estão protocolando o ofício, pedindo a informação, já vão colocar a programação agora no meio de junho, talvez depois do dia 15, voltar a inovar as operações, as cirurgias seletivas agora de, depois do dia 15 de junho, está certo? Então, nós estamos aqui informando a todos, a gente procura mostrar que a população, os geradores pedem, a gente tem que interferir, o Dr. Carlin também pedem. Terceiro tempo, o Tanílio Menezes chega ao programa e diz que o projeto, o programa, bora de graça, os ônibus que circulam de graça, vai ser ampliado, novas linhas serão contempladas. contempladas. Com vocês, mais uma vez, aqui no programa, Tanílio Menezes. Só explicar aqui a todos que a nossa secretária que assumiu a pasta de patrimônio e transporte, nossa amiga Milena, que vem fazendo um grande trabalho no nosso município, vem substituindo o nosso deputado Silvio Nascimento, ela já disse para mim que já tinha 19 rotas, já estão analisando, já estão levando todas essas reivindicações. Se algum vereador, inclusive o vereador Citon, vereador Lourão, quiser incluir logo as rotas que não tem, vereador Veib, para já levar a proposta, foi isso que ela disse na reunião e quer fazer porque é importante essas rotas, porque, como expliquei aqui nesta casa, quando o Bora de Graça foi criado, foi na época da pandemia e quando tinha 36 mil pessoas rodando por dia em Calcaia, na pandemia caiu para 18 e agora são 80 mil diário e aí você vê que está faltando realmente e ela tem conhecimento, o prefeito também e o prefeito já autorizou esse estudo, estou aqui comunicando a todos os vereadores das suas regiões, já inclui aqui já ali o Palmeirinho vindo do Capo 1 entrando no Palmeirinho, Padre Maria 2, Padre Maria 1 saindo do Planalto, já pedi a ela que foi a invidicação já antiga daquela comunidade, todos os vereadores que quiser fazer um ofício ou procurar Milena, pessoa, gente muito boa, o Jotueta está aqui, bem clara ontem que vai aumentar o valor, não, eu, graças a Deus, inclusive, você ter atendido minha comunidade, graças a Deus. nesse programa, parabenizar o prefeito, parabenizar todos os vereadores, o Fernando, que vim a essa tribuna, todos os vereadores que querem, feriados, ela falou na reunião, o feriado, fim de semana também, várias reclamações, inclusive, lá no Camargo, lá no Camargo, lá no Camargo, várias reuniões, que domingo as pessoas querem ir para a praia, querem vir aqui para... Presidente, ela disse ontem, os vereadores que não puderam estar na reunião ontem, ela atende, com o maior prazer desse mundo, atende, se não tiver para esclarecer algumas situações. Eu quero... Fernando, finalmente... Finalizando o programa de hoje, em quarto tempo, o Tanílio Menezes volta e fala sobre os vereadores que pediram licença da Câmara Municipal. Vamos terminar o programa de hoje ouvindo mais uma vez o vereador Anílio Menezes. Eu quero comunicar aqui a todos que nós estamos... Eu estou satisfeito com o Sérgio, eu prefiro o Sérgio Cobagatti que a... Nós estamos aqui indicando o vereador Ricardo Codê para substituir o vereador Neto Planalto como relator da Comissão de Recursos Hídricos. E também... E também o Ricardo Codê na Comissão de Agricultura e Pecuária e Piscicultura substituindo o vereador Ratinho Filho que está... De licença, os dois vereadores pediram licença da Câmara, o Neto e o Ratinho Filho. Vereador Ricardo está escutando? Vossa Excelência. Eu quero também aqui constar em ato, está sendo gravada a sessão, é declarar vacância do cargo, da licença do... do vereador José Valber Andrade Salles Neto. Sabe quem é? Ratinho Filho. Ratinho Filho. E do vereador Manuel Raimundo Neto Rodrigues, Neto Planalto. Olha aí. Então, está vacância do cargo no dia 1º. nós estamos a... Vamos impulsar os respectivos suplentes conforme determinação do nosso Tribunal Eleitoral, do nosso cartório eleitoral e vai mandar por ofício os suplentes respectivos que vão assumir. São os quatro vereadores que vão assumir agora em junho. Obrigado, Altanilo. Obrigado a você, internauta. Querendo falar com a gente, já sabe o nosso telefone, né? Antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo e o nosso telefone WhatsApp é o novo 8644-4005.